Eu juro, eu juro, agora eu consigo. Olha o meu cara desafiador. Nada. Agora eu tô confiando em mim mesmo. Olha, 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 olha o meu ataque, olha o meu ataque. Olha que esperto, olha que esperto. Olha que burro. Toma. Ó, não atacou nenhum ainda, né? Nenhuma da minha base ainda, tá? Então aqui eu faço o seguinte. Ó, 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 olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Toma. Viu só, viu só, não tem nada a ver, mas tá. Agora eu tenho um plano, gente. Eu tenho um plano na minha mão. Tenho um plano na minha mão. Até ali eles não atacaram nada. Aqui eles já atacaram. E ainda não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas, tá. Mas tá bugaço, dá pro gajo, dá pro gajo. Toma! Ó. É isso que eu tô falando do meu plano, ó. Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. é melhor de tudo. Se faltar Mini P.E.K.K.A. Olha ali, ó. Ai, acho que Mini P.E.K.K.A. é a melhor, melhor carta do mundo. Uma, dois. Uma das. Olha ali, olha ali. Olha ali a vida dele. Eu tenho que focar na torre ali do meio. Eu tenho que focar nessa torre. Mas, enquanto eles acham, eles vão proteger essa torre aqui, ó. É. Eu não consigo mostrar. A torre da direita. Mas, eu quero atacar a do meio. Mas, eles não sabem que eu quero atacar a do meio. Mas, eles sabem agora. Valeu, plano. Valeu. Ó, ó. Ali. Mini P.E.K.K.A. Perdeu nada de vida. A gente saca isso, né? Pra dar um apoio. Vertebrados. Aí, ó. Bebê dragão. Já era. Já era. Descendo. Aí, ó. Ah, gente. Olha ali, mano. Eles não atacaram quase nada da minha. Eu tô quase em desespero aqui. Só falta ganhar essa parte. Eu vou fazer o mesmo plano de sempre. Que, é. É um plano meio... Isso, gente. É, né? Mas, é um plano legal. Só olhem para mim. Meu Deus. Socorro. Socorro. Olha ali o gigantão. Eu não tenho ele. Mas, depois dessa partida, se eu ganhar, certo? Eu vou ganhar ele. Eu vou ganhar ele. Toma. Eita. Prela. Bom. Ó, ó. Defesa é o mais importante. Defesa é o mais importante. Quer dizer... Ataque é o mais importante. Bárbaros. Vamos lá. All right. Amém. Mini, pega. Já sabe o seu trabalho, né? Aí. Eita, galera. Acho que ela se esqueceu de alguma coisa estranha. A pessoa que sempre ganha o jogo. Sabe qual é? Essa daqui que está vindo para mim é a base. Mini, pega. Sai daqui. Bem no meio, ó. Toma. Ó, já ganhei dele. Já ganhei dele. Eu boto um apoio. Já mata ali. Uh, que legal. E se você tomar na cara? Prendi. Prendi. Hum, morreu. No YouTube, né? Twitter, Twitter, Twitter. Oh, meu Deus. Eu não gosto dela. Nem um pouquinho. Adeus. E agora, 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 e agora. Não, 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 não. Amém. Talvez sim. Talvez sim. Talvez sim. Talvez sim. Talvez sim. Meu Deus, o Morte Fugue dá o mais medo em mim, matar ela, ae ganhamos, agora, 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 eu ganhei, não, eu tô tendo desespero, é agora Eu tô tão feliz, olha esse gatinho, olha esse gatinho, ai ele não tem foto, ah não, eu não acredito que ele não tem foto, né, ali em cima, todo mundo tem, olha ali, olha esse bebezinho dragãozinho, que bonitinho, mas ele é feroz Aí, agora foi Gente, ele é um goreng que eu sempre queria ter Ele é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom Eu vou usar em quem? A, do, lê, tá, de, pô, ti, pô, ti, pô, lá Vou contar do meu jeito, se isso daqui tá certo, se tá errado Descafé com chocolate Alguém sabe Alguém sabe Ok, eu não sei Eu escolho e vou Você Vamos ver se dá certo Vamos ver se eu vou ganhar Eu tô com cheiro Chegando na areia do meu amigo Galera Meu amigo Hoje vai chegar Toda a gente Acho que não é grande Depois Eu vou ganhar Eu vou ganhar Você Eu vou ganhar Eu vou ganhar Não, não, não! Não, não! Conseguimos! Meu Deus! Meu Deus! Ah, não! Deu! Nossa! Hum, não foi legal! 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 Eu não fui legal! Não foi legal! A sua mãe! Oh, 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 oh! Morte súbita! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Morte súbita! Eu sei que eu vou ganhar Ai, Mini P.E.K.K.A Ela deu o último soco da vida dela Ok Ataque, lembre-se de ataque é mais bom Ai, a defesa também é boa Não A gente consegue ganhar Eu tenho certeza Eu tenho certeza de que luta Aquela Mini P.E.K.K.A Eu salvou o dia Eu nem sei de onde veio aquela Mini P.E.K.K.A Mas pelo menos ela protegeu Ela protegeu Protegeu Uau Eu não consigo um baú Ah, 900 Gente Eu tô quase chegando no nível do meu amigo Olha por quanto eu já passei Calma aí, calma aí Opa Já sabe, né Eu vou botar bem Ó, ó Ó meu plano Ó meu plano Ó meu plano Em prática Matar Mini P.E.K.K.A Matar Mini P.E.K.K.A Matar Mini P.E.K.K.A E botar apoio Botar apoio Botar apoio Corredores Botar apoio Ah, naaaai E Atuado Atau E Atuado E Atuado E Atuado E Atuado Pessoal Você tem que aprender Seus inimigos Legal Toma 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 que burrice e berenice meu deus guerra de bebê, guerra de bebê nossa, o Barbie não é isso que eu estou pensando na minha mente não, né? oláas! olha ali o corredor agindo eita! Ah, rei, eu acho que o couber continue, né? Hum, simples e prático, né? Simples e prático? Hum, eu consigo uma nova coisa. Hum, legal, legal. Sem muitas gemas. Caramba! Ah, tá, entendi agora. Ah, meu amigo, é porque desde o começo, se tu ter o golem... Porque no final a gente já vai tir... Já vai dando as defesa e os outros chefes vão ficando os mais fracos que dão menos LX. E é por isso que eu ia botar o golem bem no comecinho. Se vocês não botaram o golem bem no comecinho, vocês vão perder muito. É difícil de você não perder um personagem bom. Ele é bom mesmo. Ah, Galileu! Não, é pra cá. Vai sair daí, Goblin? Vai sair daí, Goblin? Aê! Hum, mesmo golpe, mesmo golpe, mesmo golpe, mesmo golpe, mesmo golpe. Oh, olha a minha vida, pô! Nossa, tchau, tchau! Ah, não! Vacalho, 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 vacalho. Defesa absoluta. É bom para ganhar. Merenda, merenda, merendeira, laranja, laranjeira, mamão, mamãobeira, mamão, mamão dele! Morri! Morri, 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 morri! Rafael! Não! Não acredito! Não, 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 não. Eu tô aqui. Eu tô aqui pra proteger... Eu tô aqui pra morrer, quer dizer, né? Eu ganhei. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tô tentando raciocinar aqui O que aconteceu exatamente? Eu sei o que aconteceu! Eu sei o que aconteceu, gente! Sabe o que aconteceu, gente? Eu vou falar aqui no clã O que aconteceu foi isso Eu tenho 14 cartas Então foi isso, galera O vídeo, galera Então foi esse vídeo Galera, então foi esse vídeo Galera, então foi esse vídeo Galera, galera, galera Deixa o like Se inscreve Então Adeus